Esse é o fluxo dos carros, uma única, uma única, aí o cabra passa por aqui, vira aqui, né? Eu tô mais ou menos no lugar desse carro aqui, e estava parado ali onde tem aquela carroça. Como que eu vou saber que aqui é proibido estacionar se a placa tá virada? Entendeu? Aí a placa tá virada, e é, olha o fluxo do carro. A placa tá virada aí, ó, e o fluxo de carro tá de lá pra cá. Aí passa a viatura e muita gente. A lei é clara, a sinalização tem que tá visível, sem obstrução. Olha lá, o fluxo do carro tá pra cá. Aí tem aquela HR ali, parada ali, porque também não deu pra ver a placa, que é uma placa como tá. Sentido contrário. Eu cheguei, eu fiquei bem ali onde tá aquela carroça. Aí a viatura chegou e me multou. Olha lá, como que o cara vai vir nesse fluxo aqui e vai saber que tem uma placa ali proibida de estacionar? Nunca. Aí eu vim nesse fluxo aqui, aí chega ali, como o cara vai saber que tem placa ali? Tá no terminal. De ônibus Antônio Mench. Certo? Aqui é Praça Antônio Mench. Altura do número... 214. E aí 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 E aí